Boa noite pessoal, como é que tá a voz? Joia? Beleza. Bom, boa noite, bem-vindos todo mundo, acho que o pessoal já falou isso um milhão de vezes, então vamos lá. Bom, José Otávio Ferreira, eu sou do time de Data Analytics e Data Engineer aqui. Não vai ter Twitter, não vai ter Facebook, não me sigam, por favor. Se vocês quiserem ver alguma coisa útil que eu faço, olhem o GitHub, faz favor. E eu posso ser contactado no joseferreira.vivareal.com, tá? Beleza. Bom, qual que é o mote do nosso time aqui no Viva Real? A gente fala que o nosso motivo de existir é esse, democratizar o acesso aos dados, gerando insights, dando embasamento decisões e criando valor. Então, até mesmo como o Vitor comentou antes, não adianta nada tentar fazer análise ou visualizar alguma coisa se a gente não tem dados para poder fazer isso, né? E é aí que o nosso time entra, basicamente. Nós somos compostos de dois Data Engineers, dois analistas e um estatístico hoje. Por favor, meus coleguinhas, podem levantar. Faz favor. Levanta. Beleza. E eu já vou estar falando um pouco mais de Data Engineer, mas os analistas nossos aqui, por exemplo, passam o dia inteiro com o Jupyter aberto, mexendo em Pandas, NumPy, Matplotlib, todas essas coisas que vocês estão mais acostumados. A nossa estatística, por exemplo, Manja é um absurdo de R. Então, é um time multidisciplinar, todo mundo se complementa e assim por diante. Beleza. O que é um Data Engineer? Bom, o último slide eu acho que foi ótimo de Data Science. Eu acho que está todo mundo familiarizado com o que é Data Science e como não é fácil definir aquele trem, né? Beleza? A gente também é meio complicado. Se Data Science é hype e o pessoal costuma brincar que é o unicórnio, que é difícil pra caramba de achar e tudo mais, a gente talvez seja a quimera, né? A gente junta uma pancada de conhecimento de vários lugares e dá um bicho esquisito. Então, o que a gente faz? A gente é responsável pela ingestão de dados, que é pegar logs, fazer scraping de APIs externas, pegar uma pancada de banco de dados e consolidar isso no nosso Data Warehouse. Detecção de anomalias, tempo real, sim ou não. Gerenciamento de metadados, que é pra poder facilitar buscas e queries nesse Data Warehouse. Quando o pessoal mexe com a EBTesting, tem um link muito grande com a gente, porque eles vão estar querendo pegar esses experimentos e testar as hipóteses de maneira fácil. E a instrumentação e captura de eventos é basicamente toda a parte do clickstream, que é os eventos gerados pelo site. Tudo que você faz no site de busca ou nos aplicativos móveis, etc., são capturados e enviados pra gente. A sessionização é juntar esses eventos num histórico coerente do que o usuário está fazendo, pra que a gente possa checar passo a passo qual foi a movimentação dele pelo website ou pelo aplicativo. a computação de métricas e a disponibilização de dados, pra que as pessoas possam finalmente conseguir usar eles pra alguma coisa. Beleza. By the way, temos vagas. Depois é mais fácil, acho, conversar com a loira. Beleza? Falar com a Maria Alice ali, do que pegar o URL. Tranquilo. Deixa só, pra ficar um pouco mais claro, vou estar falando o que é o nosso time, fazer um demo do site e do nosso stack, pra poder mostrar o que a gente faz com o Data Analytics e com o Python aqui no Viva, e mostrar uma feature basicamente do processo todo, de uma feature final, pra vocês terem uma ideia. Então, só pra poder dar um pouco de noção, vou mostrar o site, basicamente, como é que é de busca. Alguém sabia o que era o Viva Real antes de hoje? Não sabia, desculpa. Não sabia o que era o Viva Real. Pode ser sincero, eu não sabia até uns seis meses antes de eu ser contratado. É verdade. Eu já coloquei meus outros dois apartamentos por aqui, hein? Só um segundo. Deixa eu colocar em modo de rádio por aqui, por favor. Deixa eu colocar em modo de rádio por aqui, por favor. Deixa eu colocar em modo de rádio por aqui, por favor. Então, bom. Aqui é o site do Viva, tá? Vou alugar um apartamento aqui na consolação. Maravilha. Busca. Aparece uma lista de apartamentos. Eu posso ordenar o que o tal resultado aqui, falar que eu quero com pelo menos dois quartos. Uma área máxima de 200 metros quadrados Que eu estou rodando demais da conta Beleza Visualizando o apartamento Beleza, aparecem os detalhes dele aqui Tranquilo? Desculpa aí Bom, tudo isso que eu fiz basicamente Gera um evento que é mandado pelo website A busca Manda os dados do qual o bairro foi buscado O scroll do mouse da pessoa Até um certo ponto na página Vai ser enviado para a gente Você abrir a página de um imóvel Clicar na foto Falar que você está interessado Para poder ver o telefone Mandar o contato Basicamente o que aconteceu ali dentro É gerado um evento que é enviado para a gente Como é que isso funciona? A gente tem uma API de tracking ali No começo Que recebe todos esses eventos em JSON Pelo menos essa parte do site Mas os aplicativos também fazem isso Essa API de tracking Qual a plataforma e o sistema operacional Do usuário que estava mandando o evento E assim por diante Isso é filtrado e guardado no S3 E ali fica em storage Toda aquela parte por streaming inicialmente Fica guardado Para que a gente faça o processamento diário deles Beleza? E essa parte inicial A gente ainda não envolve Python hoje em dia É um sistema bastante complexo Que a gente espera mudar Mas a maior parte dele é em Java Depois disso Já aqui na frente Na parte onde a gente faz o processamento Desses eventos para guardar no Redshift Que é o nosso Data Store Ali, daqui para frente é tudo Python já A gente usa Luid Que é um framework para ETL Desenvolvido pelo Spotify Alguém não conhece o Luid? Não sabe o que é? Maravilha ETL, todo mundo sabe o que é? ETL não ETL é uma sigla para Extract, Transform e Load Ou seja, extração, transformação e carregamento de dados Basicamente é o processo de pegar esses dados Fazer uma manipulação neles Limpar os dados Agregar dados E todo esse tipo de processo Para poder fazer o carregamento E deixar ele disponível para o pessoal E ali junto do Luid A gente usa o Spark No Elastic MeshP Reduce da Amazon Para poder fazer o carregamento Dependendo basicamente de usar Um puro ou ambos Dependendo do volume de dados Ou qual que é o job que está sendo feito E eventualmente depois disso Que os dados já estão guardados no Redshift Nós temos toda uma parte de agregação diária Que vai ser enviado para essa API nossa externa aqui Que é onde o consumidor final Os nossos aplicativos Os outros times basicamente Podem pegar esses dados E usá-los para as suas features Beleza O que isso parece por dia? Basicamente isso aqui é o histórico Dos últimos sete semanas Sete dias, desculpa Com os picos ali Dá para ver Como é que funciona durante o dia A gente tem certos picos na hora do almoço Por exemplo, ao meio dia À noite Aí você tem Aqui todo um Um vale do meio da tarde Depois o período da noite de novo E aqui é durante a madrugada Então todo o fluxo De dados e utilização do website Isso daí equivale a Cerca de 30 milhões de eventos por dia Mais ou menos 30 gigas de JSON para ser processado Bom, esse é o Luigi O Luigi é bastante interessante Porque ele tem Uma página de visualização Que nos permite verificar essas tasks E a parte mais interessante Mais legal dele ainda por cima É que ele cria isso daqui Isso aqui o pessoal chama de DAG É um grafo Acíclico direcionado Basicamente é uma árvore De dependências que fala Para poder executar Tudo que eu preciso hoje Eu preciso executar quais dependências E essas dependências Tem quais outras dependências E assim por diante Então a gente consegue montar Programacionalmente Usando Python Toda essa árvore que vai até lá embaixo E eu garanto que ela é bem grande Dos jobs que precisam ser executados E esses jobs são variados Por causa do jeito que o framework é estruturado Pode ser a cópia de arquivos do S3 Para o Redshift A execução de uma query SQL Num Postgres O salvamento do resultado Dessa query SQL Num data frame Que vai ser salvo no disco local E assim por diante Você consegue Enfilerar e criar Jobs arbitrários De uma maneira muito fácil Tá, eu vou mostrar uma partezinha do código E como é que funciona o lead Para vocês terem uma ideia Como é que está a fonte, tá beleza? Bom Quer dizer que eu sou Muito mais acostumado com o VIN Do que com o PowerPoint Isso aqui é a cara de um arquivo do Luigi A gente herda classes Que tem alguma característica Por exemplo Rodar uma query no Redshift Ou pegar os resultados de uma query Jogar no S3 Ou copiar os arquivos Para o Postgres, por exemplo E basicamente por derivação Só Por herança A gente consegue definir Quais são as tabelas A query a ser executada Quais são os requerimentos Ou seja Essa task aqui, por exemplo Exportar dados agregados Tem como requerimento A execução Da task de cima Agregar os dados do VivaPro Aqui E assim por diante Essa aqui que é Que pega os dados Do manifesto Para poder salvar no Redshift Ela depende da anterior E a que copia Os dados Para o Postgres Perdão Também depende Dos dados estarem salvos Já no S3 Então é Arbitrariamente fácil Mesmo de montá-los E Para poder Estender Classes base E coisas assim Tudo que a gente tem que fazer É olhar um pouco Do código do próprio Luigi Entender como é que funciona Mas Aqui eu posso mostrar Que Para todas essas classes E Jobs Semelhantes A gente tem Um Ambiente Para definido De variáveis Que vão estar disponíveis No SQL Por exemplo Que vai ser executado Ou Dos paths Ou de parâmetros Padrões Que a gente pode fazer Simplesmente usando Python Basicamente básico Então isso Facilita bastante A criação Daqueles Daquelas Árvores Bem complexas E Finalmente Agora Para Achar o arquivo Correto Beleza E por exemplo Para poder executar Uma daquelas tasks Aire Usa Esse SQL Aqui Que junta Várias tabelas Faz uma certa agregação E exporta esses valores Para o Postgres Para que a gente Passe consumir Depois O resultado O resultado final Disso tudo Depois que já está Naquela Big Brother API O último ponto Do sistema É a gente ter Os dados Por exemplo Para um certo usuário Quando ele Primeiro se logou No sistema Quais foram Os resultados Buscados por ele Por exemplo Em Business Ele está buscando Por alugar 59% das vezes Sendo Essas 59% das vezes 81 Buscas no total Em venda Ele buscou 55 vezes Que dá 40% Dentre as vendas Ele só estimou Ele só estimou O preço máximo Que ele queria Foi o único lugar Onde ele usou O preço máximo Para poder filtrar Quais foram as localidades Buscadas por esse usuário Por exemplo Por exemplo O Santa Catarina O bairro de Nova Palhoça Em Palhoça Santa Catarina Ou Cidade Universitária Pedra Branca Também em Santa Catarina Quantos por cento Das vezes Qual o total De Vezes que essa busca Foi feita E assim por diante A gente consegue agregar Várias dessas estatísticas Aqui previamente Para ser disponibilizado Para os usuários Essa Big Brother API Só para vocês terem uma ideia A gente usa Também é desenvolvida em Python E Só um segundo Aqui A gente usa Bottle Que é um frameworkzinho Bastante simples Parece com Flask E Deixa Tudo De uma maneira muito simples Por exemplo Você define uma aplicação Que vai ter uma Request Get Num certo Numa certa URL Começando por Barra Leads Bat Property E tudo que você tem que fazer É definir um método Que responde Com Essa lista de IDs Que foi definida aqui Na URL E a gente pode passar E a gente pode passar Para uma classe arbitrária Que processa request E devolve JSON E isso tudo Fica bastante simples Isso aqui Isso aqui é feito deploy Deploy com G Unicorn E G Event Para ter um loop E conseguir fazer Bastante request Ao mesmo tempo E a gente gosta Especialmente De Python Para poder mexer com isso Porque Tem essas características Aqui Que tem a cara Das request Por exemplo Feitas nessa API Você vê que a gente Passa muito parte Do tempo mesmo No Postgres E no Redis E o Python Responde ali Em menos de 5 milissegundos Só para Essas request Sendo que a média Delas Consegue fazer Em 26 milissegundos Tempo de resposta Então para uma aplicação Que está Usando mobile Ou precisa ser rápida Isso é ótimo E além disso Aqui tem mais algumas Várias Dos endpoints Que a gente usa Mas A aplicaçãozinha dessa Por exemplo Usa uma T2 Micro Na Amazon Com 3% de CPU E 40 MB De memória Então é Ridiculamente Leve Para Esse tipo de framework Em Python E No final das contas O resultado final É basicamente Esse A gente consegue Exportar esses dados E se eu achar O botão do play A gente tem Esse tipo de Funcionalidade Funcionando Esse é um aplicativo Que é Destinado aos corretores E pessoal de imobiliárias E toda vez que Uma pessoa Gera um contato Pelo Viva Real Ele recebe Os dados De uma Os dados Desse contato Ou seja Eu, José Estou interessado No apartamento Aqui na Consolação Assim, assim Assado Certo? Quando o corretor Imobiliária Recebe esses dados Todo esse histórico O meu histórico De como usuário Do 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 Viva Real Também aparece Para a pessoa E fala assim O José Estava procurando Por apartamentos Desse tamanho Aquele Aquele tamanho Nessa faixa de preço Em tais e tais bairros De maneira que a pessoa Não só saiba Se o O O contato que eu mandei É interessante Para ele Se é um contato Que não foi errado Eu cliquei O besteira no botão Está dentro Do Do que eu estou buscando Quanto Caso aquele imóvel Já tenha sido algado Ou Alguma outra coisa Que tenha acontecido E ele saiba Para onde me direcionar Ao invés Já receberam Aquele contato De o que você está buscando Por mais que eles procurarem Alguma coisa específica As pessoas não sabem direito O que a gente está interessado E tudo mais Então Todo esse histórico Por mais que tenha sido Seis meses Um ano atrás Do que a gente fez É disponibilizado para eles E eles conseguem já usar isso Então é isso galera Eu sou ligado Porque é rapidinho E tem que ser por aqui Dá para parar assim Beleza Desde quando a pessoa está buscando imóvel Quais são as preferências dele Para o tipo de imóvel Se é aluguel ou compra Qual o range de busca Qual a área interessada E quais são as áreas buscadas Principalmente Então É dado valioso Que facilita a vida do corretor É isso galera Se alguém tiver perguntas Alguma coisa assim Muito bom Obrigado Obrigado Muito bom